Olha isso, olha isso, por favor, olha isso, olha o que esse capitão, pastor, capelão está falando. Transpar-se a barriga, a espada na barriga, porque o que está ali é filho do demônio. Nós temos que entender que esse povo de PT, de pessoal que vier para a rua, são filhos de demônio. Eu sou um pastor, sou um capelão, sou um capitão, sou um armadista. Eu vou pegar na arma, porque esses demônios, eu vou matar todos eles. Meu Deus, não dá para acreditar que eu estou vendo o que esse cara falou. Já pensei que esse vídeo poderia ser uma montagem, mas está muito bem feito para ser uma montagem. Olha, é uma vergonha. É lamentável o cara dizer que é pastor, capelão, não sei o que. É capitão e com discurso de ódio desse, esse é um fanático religioso. Por isso, ele é um extremista direita e na posição dele é um caso perigosíssimo. Eu sou cristão, mas não entendo assim as escrituras. Graça a Cristo? Não, não, por favor. Por isso que a Bíblia, meu irmão, para. As escrituras, se nós não lermos com entendimento, buscando a guia de Deus, ela é uma arma mortal, terrível. Ela mata, ela leva gente para o inferno e para o céu. E o cara pode usar ela para fazer uma destruição. O cara pega um contexto, algo que aconteceu há 3 mil anos atrás, numa época totalmente diferente da nossa, onde era unha por unha e dente por dente. O negócio era só guerra na época. E vem trazer, nos dias de hoje, num país que é democrático, dizer que ali, Deus mandava, ainda fala ainda, mandava matar, arrancar o bebê da barriga da mãe com a espada. E é aquele discurso de ódio mesmo, de incitando mesmo. É incrível isso. Eu não posso ver uma coisa dessa. Meu irmão, minha irmã, não cai nessa, não vai nessas conversas, porque nós somos muito tendencioso a esse lado, justiça. Principalmente os fanáticos da parte da direita, Bolsonaro como se fosse um Deus. Para, para, meu irmão, minha irmã, para, pensa. Você é um cristão. Você não tem que ficar incitando ódio. Ora, é melhor orar. Ah, não. Temos que buscar nossos direitos. Claro que temos. Podemos fazer uma manifestão, sim, pero com ordem, dentro da lei. Uma vez que você sai da lei, estabelecida na terra, e começa com violência, você já quebrou a lei do céu. Tá bem? São leis civis que devem ser cumpridas. E uma vez que você quebra essa lei, direito de ir e vir, e fechou uma carreteira, o que seja, e com violência você cometeu pecado grave na presença de Deus. Tá bem? E isso não é cristianismo. Para quem não é cristão e para quem é cristão, meu irmão, ouça bem isso aqui, por favor. Um conselho do fundo da minha alma não é cristianismo. Ah, irmão. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. No Antigo Testamento, na época da lei. Outro contexto, outra época. Nós estamos agora, nós somos cristão. Cristo nunca pegou na arma, nunca incitou ninguém pegar na arma, ao menos que está escrito. É o que nós queremos. Nunca. Apóstolo, nenhuma deles. Pedro, quando arrancou a orelha do cara lá, ainda ele chegou, colocou no lugar e falou, bom, aqui não temos luta contra a carne e sangue, é contra os espíritos malignos. Não. Se fosse eu quisesse, eu mandava, pedia um exército celestial que vinha do céu e destruía tudo. E eu também buscava, os meus reunia para nós formar um exército. Não é isso. Eu não sou rei aqui da terra. Então, Cristo nunca ensinou isso. Ele disse, aquele que quiser ganhar sua vida aqui na terra, a perda do céu. Isso é o que ele disse. E se você perder a sua vida na terra, se alguém chegar a te matar e você perder ela, aí você ganha do céu. Foi isso que ele ensinou. Agora o cara está ensinando que se pegar uma arma para matar o petista, o pessoal e tudo, um trem desse. E não é só ele, não, hein? Eu vejo mais por aí com essa mentalidade. Irmãos amados, nós temos que orar mais, consagrar e genjoar mais e ler mais as escrituras. Não é isso, cristão. Se Jesus disse, o Senhor Jesus disse, vamos orar pelo nosso inimigo. Se eu tenho que olhar por inimigo, eu tenho que orar pelo presidente. Ah, roubou, quer dizer, você tem prova? Você tem prova? Eu não tenho. Você também não tem. Ninguém tem prova. Se tivesse prova, sim, vale. Não tem. Isso é blá, blá, blá. Agora você cair no blá, blá, blá dele. Sim, democraticamente está lá que ele ganhou e já está. Agora o que nós temos que fazer? Eu tenho que orar por eles. Assim como teve muitos outros reis, ruins, presidentes ruins. Na época, o que o Senhor Jesus disse, que o apóstolo Paulo disse, para orar para os reis, tinha muitos reis ruins. Não mandou ele pegar a espada e matar todos aqueles que eram a favor do rei e o rei. Não existe isso. Meu irmão, minha irmã, cai em si, por favor. Vamos divulgar isso. Esse é o nosso discurso como cristão. Dá vergonha de pessoas como essa pessoa dizer que é cristão. Dá vergonha. Eu sou cristão, eu tenho vergonha disso. Nós temos que destilar a paz. Orar por Lula, orar por aqueles que é da esquerda, orar por eles. Ter amizade com eles. É eles que nós temos que ter amizade. Não tem que ir inimigo, querer matar. O que é isso? E é isso que está passando no meio do cristão, no meio das igrejas. Olha o esquerdista como se fosse um bandido, como se fosse um demônio. E quer matar, quer matar a pessoa mesmo. Se você acha que ele está com o demônio, vai lá e expulsa o demônio dele. Vai lá e ora por ele. Vai lá e chama ele para comer na tua casa, meu irmão. É assim que é o cristianismo. Chama ele para comer na tua casa. E fala do amor de Deus para ele. É essa a sua tarefa. Não fazer discurso de ódio por aí e querer... Não, pelo amor de Deus, que vergonha. Onde estamos? Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Vamos orar por esse capitão. Ele está doente. Ele tem que ser internado. Ele tem que cuidar desse irmão. Tem que orar por ele. Tem que internar ele. Tem que fazer algo. Isso é grave. E não vai nessa, não. Nós, como cristãos, temos que orar a Deus por eles. orar a Deus. Se é que fazer um passeatra que se fala aí, que sai aí no meio da rua, vale que faz, mas com ordem, com decença, com respeito, dando testemunho de crente. Eu nem sou a favor. Eu não, na verdade, nem sou. Mas tem que fazer, fazer com ordem e decença. E isso é o nosso dever. Orar e levar a graça de Deus para eles. Agora, não. É uma separação. É como o demônio. Você é o demônio, nós somos, sei lá, o exército celestial e você é o exército maligno. Vamos armar para matar. É isso que a igreja católica fez ao longo dos tempos. Distorceu o evangelho e levou para isso, pegando coisas do Antigo Testamento. Para com isso. Antigo aliança, antiga aliança. Nós estamos em nova aliança de Cristo Jesus. Vamos ter que seguir na nova aliança que Cristo nos ensinou. É dar a nossa vida para que outros possam viver. Então, meu irmão, vamos divulgar. Vamos divulgar esse discurso. O discurso que nós somos servos de Deus. Nós temos que dar bom testemunho, cumprir com a lei, com as leis que está determinada, que não é contra os princípios da Escritura Sagrada, orar pelos nossos inimigos. Isso é possível dar a nossa vida, não querer tirar a vida de ninguém. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho que eu conheço, o evangelho bíblico. Está bem? Não cai nessa. E aconselha a outros irmãos também. Temos que ter paz no nosso coração e levar paz também. Como Jesus disse, vai de dois em dois a casa que você entra, salda com a paz. se ele tiver filho da paz, recebe a paz. Então, leva a paz. Se você é mensageiro de Deus, é para levar a paz. Não contenda discórdia, que ele fala de matar, de não sei o quê. Não. Nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as hostes espirituais, da maldade no lugar celeste. Está bem? Que Deus abençoe grandemente. Um abraço. Fica com Deus. Oramos uns pelos outros.